Não, não sou palmeirense. Sou atleticano. Sabe uma coisa que eu estava pensando nesses dias? Tem uma coisa que combina, é... Amiga que leva pé na bunda com uma amiga brava. Por exemplo, você leva um pé na bunda do rapaz. Aí você tem pouca vergonha na cara, pouca autoestima. Aí você pega e quer ligar com o rapaz. Você tem que estar do seu lado, o quê? Uma amiga brava. Por exemplo... Deixa eu ligar com o Dugnalvo. Eu sei que ele me ama e ele quer. Meu bem, meu bem... Desliga. Eu vou roubar o telefone. Desliga. Não dá pra ligar. Você entendeu? Se eu ver de novo, eu jogo esse telefone na privada. Deu pra entender? Beleza. Se você tem uma amiga brava, ela não vai deixar você ligar pra aquele cafajé de cachorro que te usou, que isso aqui é o seu corpo, que isso aqui é a sua perseguida. Então assim, levou um pé na bunda, está com baixa autoestima, tem amiga brava, porque ela te ajuda a não perder a vergonha na cara. Mas eu vou ligar porque eu gosto dele. Sabe o que você sente? Eu acho que ele ficou um pouco assagassado que eu sofro a mulher. Você sabe o que você está sentindo? Falta de vergonha na tua cara. Você devia ter mais amor próprio. Sabe o que é o respeito? Te olha no espelho, olha pro Dugnalvo. Você acha que ele é o quê? Bonito? Lindo? Desliga. Desliga. Você desligou? Amor, se eu te pegar de novo com isso, você vai ver. Com uma amiga brava você nunca mais paga amigo, colega. Pra que ficar ligando pra aquela pessoa que só te usou e for falando pros amigos que já comiam? Às vezes a gente conviu direito àquilo que você fingiu um orgasmo só por educação. Às vezes o que a gente precisa da amiga é o quê? Uma amiga brava. Porque às vezes a gente pensa sempre com a cabeça debaixo. No caso, o homem, né? Mulher sempre pensa... Mulher não pensa. Mas eu vou ligar tudo novo porque eu sei que ele me ama. Você quer saber o que ele ama? É que ele ama o quê? O jantar que você paga, entregar as contas dele que você paga. É isso que ele gosta de você. É isso que ele gosta de você. Gosta de você porque quando vai da balada, sai de lá três horas no meio, não conseguiu pegar nada. Liga pra quem? Pra conta. Desliga. Eu posso pegar do celular? Pé na bunda e amiga brava. Nesta eu confio.